Você sabe o que é um estúdio? Não? Então a Assisit vai mostrar pra você o apartamento decorado do empreendimento Estúdio Light aqui de Assis, em parceria com a Nova Estil. Vamos conferir? Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor da Messa Imobiliária, um dos sócios do empreendimento Estúdio Light. Queria convidar vocês todos a conhecer o nosso decorado aqui na Nova Estil. O empreendimento é um empreendimento de 12 andares, são 180 estúdios no centro da cidade, pertinho da catedral, um empreendimento diferente, com roof top, com área gourmet, piscina, salão de jogos, academia. Você vê a cidade inteira de cima, embaixo a gente tem um co-working, mercado 24 horas. Então assim, é um empreendimento muito diferente do que a gente tem aqui. Além de tudo isso, a gente tem a possibilidade de aluguel por dia, que os empreendimentos aqui normalmente não permitem. Então isso dá uma rentabilidade muito maior ao seu investimento. Você que é um investidor, quer conhecer um pouquinho mais, vem aqui e vai ser um prazer atender vocês. Muito obrigado!